Beleza, Mike, vai começar a partida, daqui 5 segundos, onde você tá? Vamos tentar ir pra trás Tô, vamos pra trás, vai pra essa direção aí de você, cuidado com a lava Tô indo Esse mapa aqui eu nunca fui nele não, hein Esse mapa aqui eu não sei nada Parece algum lugar meio radioativo, nuclear, não sei, aconteceu alguma explosão Nossa, cuidado Tem um baú, tem um baú Uma espada já Boa, vamos subir Cuidado de ficar nas bordas, porque é isso Meu Deus, o Fag, desigado subindo, sobe, sobe, sobe Eu tô subindo, tô subindo Sobe essa escada aqui, Mike, caramba Você pegou o baú? Não, até agora eu não achei nenhum Nossa, tem um do lado aqui Tinha um do lado? Ah, eu vi uma coisa que parecia um baú, eu não sabia Ó, tem um baú aqui em cima Tô subindo, subindo Caramba, tá geral subindo aqui nessa torre Mike, sabe o que a gente vai ter que fazer? Não A gente vai ter que derrubar os caras que subirem Bora Bora, bora, mas toma essa calça aqui Peraí Derruba, derruba Matar, matar Boa Peguei, peguei Eu tinha uma TNT, eu tinha uma TNT Eita, que susto Tem mais alguém subindo? Tem mais um cara subindo, Mike Tem, tem que esconder, segura o shift, segura o shift Peraí, tem outro baú aqui, eu vou abrir Segura o shift Peraí, vai subir, cara Vai subir, cara Vai subir, cara Tô descendo pra ajudar você Matei, caraca Boa Nossa Cuidado, Mike Peguei os itens Peguei Peguei os itens aqui, ó Ah, boa Eu não tenho calça O mapa eu já tenho Eu tenho três pás No caso agora Com um mais essa que você coisou Vamos lá então Vamos continuar Esse mapa, galera É bizarro Sim, é como se fosse um negócio de construção Dentro de um vulcão Né? Caraca, peguei Tô com 64 flashes Só preciso de um De um arco Eu não tenho um arco Eu tenho 28 flashes Mas nenhum arco Mike, vamos tomar cuidado A gente tá jogando bem, pessoal A gente tá jogando bem Achei um arco Achou? Achei Vamos trocar Não, não, não Esse arco é meu Eu tenho 42 flashes Você vai fechar o seu daqui a pouco Eu tenho 64 flashes Pra gente ver se é alguém vindo Mike, cuidado Cuidado, passando isso aqui Tem meus guys aqui Caramba Peraí, moço Vamos seguir caminho pra cá Mike, tem galera no meio da lava Ou é a morte? Eu acho que é nick de morte Mas ainda tem gente no mapa Então a gente tem que tomar cuidado Deixa eu ver É nick de gente que morreu Caindo lá na lava Caramba Nossa, eu peguei uma calça muito boa Nossa, tem filler falling Ó, ó, ó O arco do Jordão Tá aqui dentro, ó Pega o arco do Jordão Meu primo Meu Deus, Jordão Obrigado Acho que eu tenho um primo Que chama Jordão Nossa, tinha um arco Flame 3, Mike E uma TNT Nossa Galera, eu sei que Meu negócio tá totalmente bagunçado Não tá nem um pouco Eu tô poderoso, Peck Não, nossa Meu inventário aqui Não tá muito organizado Mas não tem como Porque são vários itens Que eu tenho pra bater nas pessoas Então não tem como organizar De uma forma certa Tipo, não é a espada É que mata, entendeu? Tem vários itens Sim, sim Vários itens que mata Sim, então Nossa, tem um One hole, Stunt health Mike, tem um cara lá embaixo Peraí, cadê aí Embaixo ele, ó Cadê? Vem pra cá, vem pra cá Aqui, ó Sobe aqui, ó Peraí, cadê aí Esse aqui vai passar pro outro lado A gente vai ter visão dele Ele tá ali, ó Ó, tem dois caras É que estão aqui no seu time? Sim, com certeza Nossa, eu quase acertei eles Meu Deus, tá quase amulado Bora, sei lá, bora a chave de descer, não? Gente, eu tô ficando com fogo Acertei, acertei um Tá pegando fogo Pessoas, Pé, aqui com a gente Então, e aquele lá é um time A gente tem que tentar eliminar eles O mais apossível Porque um time é que nem a gente Dá trabalho Só que esses pesquisas não estão tão forte Como a gente, não Tem mais gente no meio, Mike Mike, são vários times Peraí Nossa, acertei o cara daqui Acertei o cara daqui Acertei o cara daqui Nossa, achei uma Uma espada de ouro encantada E eu achei uma enderpeel Eu acho que vai ser útil Vou guardar ela Eu vou tomar essa poção aqui de velocidade Já vou descer esses caras aqui já Calma, deixa eu só dar uma coisa Peraí, deixa eu ver onde eles estão Ok Mike, tem gente no fiche No lugar principal E tem aquele outro grupo do lado Tô descendo, tô descendo Vem cá, vem cá Ai, tem cara ali Sim, tô vendo Eu vou tacar uma flecha nele ali Ai, cai, cai, cai Matei, matei, matei Cuidado, não sei o que é atrás de mim Tem ninguém, tem ninguém não Pelo que eu tô vendo não Ok, Mike, ninguém Boa Tem 10 caras, Pé, aqui Onde é de 8 Peraí, ó o cara tentando fazer Peraí, eu vou tentar derrubar o cara na lava Peraí Peraí Mas tem um cara na flecha Sério? Sério Meu Deus, tem um cara na flecha Tenta acertar ele, Mike Ele caiu na lava, ele caiu na lava Você não morreu, ele morreu, morreu Olha o cara do lado, tá vendo? Ah, acertou a flecha em mim Só gol, Mike Tô de bom, tô de bom, tô de bom Tô de bom, tô de bom Tô de bom, tô de bom 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 Eu caí no lugar Eu caí no lugar Tem um cara na beiradinha, ó Meu Deus, a flecha Ai Nossa Tá atrás do baú, tá vendo? Tem um assim, mas tem outro cara que tá na beiradinha, ó Achei que dava pra tentar derrubar ele Peraí, vamos cair com cuidado aqui Peraí, peraí Ixi, eu tô com medo de andar aqui, ó Nessa parte, eu caí aqui Peraí, não, não cai Vamos dar volta por aqui, ó Mike, dá a volta por trás, ó Deixa eu ver se dá quebrar vidro Não, não dá pra quebrar vidro, que raiva Ai, foi mal Ai, nossa, moça, que susto As coisas me dão pra na lava Foi mal Tem um outro arco Que é o arco do Felipe Peraí, o cara foi lá em cima da gente Meu Deus, Mike, tem um cara em cima da gente Tem? Eu não sei Meu Deus Eu não sei, Mike Ele quer fazer parceria, mas não tem como Mike, esse cara vai matar eu Mata ele Vou matar esse homem Esse homem não foi parceria comigo, não Mike, a gente vai ter que cruzar pro outro lado do rio, Mike Vai ter que dar um pulo aqui, Mike Ele quer fazer parceria A gente não fala, a gente Matou, matei, matei Esse homem, esse homem Pessoal, vocês tem que entender que não é um pra ser amigo de ninguém Senão vai ficar muito, vai ficar muito a pena o time Sim, não dá pra fazer parceria no Hunger Games No Survival Games com cinco caras, três caras Não tem como Sim, sim, sim Mike, o cara tá pedindo perdoa Me perdoa Eu que me pedi perdoa pra esse homem Nossa, o cara tá parado, eu tô errando as flechas Bora, bora lá Ai, meu Deus, Pek Mike, não fui eu, Mike, cuidado Você não? Não, não fui eu, falando sério Peraí, meu, cuidado pra voçar na sua frente Ai Vem cá, vem cá, vem cá Mike, pula aqui do outro lado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, tô pegando fogo Mike, eu posso fazer o seguinte Eu posso Tacar a minha Enderpeel e partir pra cima deles O que que você acha? Ai, eu vou sair neles Você tem medo de se sentir? Pera, pera, deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Deixa eu ver se tem poção Aqui, eu tomo essa poção aqui, ó Vou jogar pra vocês Tem slot Pra quê? Ai, meu Deus, o cara tá com uma cidade ali Meu Deus Vai, pega, pega, pega Você tá pegando, mas aí Eu tenho que ser Ai, Mike, vamos recuar Vamos recuar, recua, recua, recua Peraí, Mike, é agora Não, tem dois caras Vem cá, vem cá, vem cá Vai agora não, vem cá Meu Deus Bugou o bloco, bugou o bloco Mike Cadê você? Eu tô aqui embaixo Tô aqui embaixo Se você ganhar, você vai ter que tomar esse trem aqui, ó Com certeza Você toma... Eu vou distrair, você tá com o flash Você joga Enderpeel atrás deles e mata eles Você dispara boa? Você dispara aqui, dá 6.5 de dano Eu tenho uma aqui que dá 4 Me dá a de 6, então, aí Eu tô aqui, peraí Meu Deus, que é uma baú outra de 6 Sim Você tacou? Não, eu... Pegou? Peraí Então a estratégia vai ser essa, hein? Peguei, peguei, peguei Beleza, beleza Então, vamo lá Deixa eu só ver se tem alguma coisa nesse baú interessante Nada Ok, Mike, tomando a poção de força Ok Eu quero coisa pra pular também Ah, velho, mata, mata, mata Vou cair também, vou cair também Tô batendo, tô batendo, tô batendo Matei um, matei um Outro aqui Ah, eu tô preso dentro do baú deles Caiu na lava Caiu na lava, boa Ele morreu Uai Cadê ele? Morreu? Não sei Ele morreu, eu acho, Mike Caramba Nossa, que tensão Ah, não, peraí Isso aqui, não vou comer batata envenenada não Aí Caramba, galera Nossa, moça, eu coloquei a TNT, mas ela não... Meu Deus Eu coloquei a TNT, mas ela não explodiu Eu não vi a partícula de explosão Mike, tem um cara ali em cima Cadê? Ali, ó Que cara vai ser? Peraí seu irmão Não é não Nossa, coisa que eu fico ele Nossa, acertei Nossa, acertei lá Nossa, acertei ele dentro do buraco Pode tirar, pode tirar Meu Deus, ele tá tentando fugir Olha lá, para, para de tirar Vem cá, vem cá Nossa, tô indo Tô com medo Ele tá muito longe, bora, bora, bora Tô correndo atrás dele, vamo lá, vamo lá Nossa Nossa, o Mike, ele tá aí do lado Pega ele Acertei uma flecha nele Vem, vem, vem Nossa, o P. que eu morri Nossa, mas eu matei ele Caramba Nossa, ele era forte? Meu Deus, ele tinha muita coisa Nossa, eu vou clicar Se a gente clicar aleatoriamente Pegar... Aí ele tinha enderpeel Peraí, enderpeel é importante Peraí, deixa eu limpar um pouco Meu inventário Que susto Sim, eu vou tentar ganhar, Mike Cê tá me vendo? Tô Peraí, eu vou tentar ficar full iron Ok Que são os caras vivos? Eu não sei Eu vou pegar mais flecha Caso eu precise Tributes Tributes Deixa eu ver Eita Eu ganhei? Peraí, eu ganhei? Uai, não tem dia agora Uai, o que aconteceu? Cara caiu na lava Sério, o cara caiu na lava? Acho que sim Cara caiu na lava Ah não, você tá de brincadeira Juro Meu Deus, essa foi uma partida mais Emocionante e estranho ao mesmo tempo que eu já vi Valeu a pena, valeu a pena Valeu Foi bom Sim, jogou muito bem Mas galera, então o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado do Survival Games Você tá jogando o Survival Games do Sky does Minecraft Que é muito legal O IP vai tá na descrição do vídeo Então acesse aí o servidor caso você queira jogar também E se inscreve no nosso canal E deixa o meu favorito caso você tenha gostado do vídeo E até o próximo vídeo, galera Falou, falou Uhul